Ei, 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 ei Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunta por mim Vê se esquece, some, se eu te vejo longe Viro a cara, fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no conto Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser eu aposto Se ela não perder o meu voto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem eu com quem quiser eu aposto Se ela não perder o meu voto Ela não vale o real Mas eu adoro Ela não vale o real Mas eu adoro Ela não vale o real Mas eu adoro Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer